Olá turminha, tudo bem? Preparados para aprender junto comigo a letrinha N? A letrinha N faz parte do nosso alfabeto. Já estudamos várias letrinhas. E hoje você vai sentar num lugar bem confortável aonde você estiver e vem aprender junto comigo. Combinado assim? Então, vamos lá! Para começar, nós vamos ler o alfabeto. Todos juntos, junto comigo. Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, P, U, V, E, W, X, Y, Z. Eu já escrevi as quatro formas da letrinha N no quadro. Vamos ler juntos! N caixa alta, N de forma, N cursivo maiúsculo, N cursivo minúsculo. Vamos treinar a letrinha N cursiva. Vamos lá! O que é isso? Agora as palavras, navio, navio, neve, neve, ninho, ninho. Nove, nove, nuvem, nuvem. Agora nós vamos ver quantas partes sonoras que tem cada palavrinha batendo palminha. Vamos lá. Navio, navio, três, três sílabas. Neve, neve, duas sílabas. Ninho, 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 duas sílabas. Nove, nove, duas sílabas. Nuvem, nuvem, duas sílabas. Agora você vai pegar o seu alfabeto móvel. Você se lembra que vocês lá no início quando nós começamos a estudar o alfabeto, nós fizemos um alfabeto móvel? Então você vai pegar o alfabeto móvel e vai montar palavrinhas que iniciam com a letrinha N. Agora você vai ouvir, é um texto, um poeminha com a letrinha N. Vamos lá. Preste bem atenção. Vou falar novamente. O N está no navio, no novelo e no ninho, na nuvem e na navalha, no nariz e na natalha. Agora, você vai pegar o seu caderninho e vai escrever as palavras em seu caderno. Obedecendo às pautas, você vai escrever as palavras do quadro e as palavras que você montou usando o alfabeto móvel. E vai escrever quantas partes sonoras que tem cada palavra. Como você vai saber? Você vai, com a ajuda de um adulto, vai ler as palavras e depois você vai bater palminha para ver quantas partes sonoras que tem a palavrinha que você montou. E também, as palavrinhas do quadro, nós já fizemos juntas. Você vai fazer isso com as palavras que você montou usando o seu alfabeto móvel. Ah, e também, não esqueça de treinar a letrinha N cursiva. E depois você vai fazer um lindo desenho para representar as palavras que nós escrevemos. Tudo bem assim? Olha Fique com Deus Tchau